Já pensando em você que tá aí planejando as suas viagens pra 2024, no vídeo de hoje eu trouxe os piores erros, na minha opinião, que alguém pode cometer quando vai viajar internacionalmente. Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva, porque aqui eu falo bastante sobre viagem, a minha vida, morando em Berlim, intercâmbio e por aí vai. Eu viajo já tem uns 10 anos, já fiz muitas viagens, inclusive enquanto você assiste este vídeo, eu estou visitando o meu trigésimo país e ele estará aí em um vlog pra vocês em breve. E se você acompanha há muito tempo, você sabe que eu sempre falo que planejamento é a chave do sucesso pra uma viagem dar certo. Não que ela vai ser perfeita, porque mesmo que a gente planeje muita coisa, alguma coisa ou outra pode assim acontecer de errado, a gente não tem controle sobre tudo, não é mesmo? Mas tem umas coisinhas que é importante a gente levar em consideração, a gente pensar antes de viajar, durante a viagem. Inclusive eu trouxe aqui alguns erros e poderia até fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tem vários outros. Então se você também quer um vídeo parte 2 desse aqui de piores erros de viagem, comenta aqui embaixo pra mim. O primeiro é não verificar os requisitos de visto antes de fazer uma viagem. É mais comum acontecer ou correr um erro como esse do que a gente pensa, porque realmente a gente, ah, não, eu acho que é a primeira coisa automaticamente que eu vou pensar. Nem sempre. Muita gente inclusive não viaja porque acha que precisa de um visto pro lugar que ela quer visitar. Assim como muita gente já me perguntou sobre, por exemplo, visto na Europa, que você não precisa pros primeiros 90 dias que você vem turistar. Então se você quer passar uma semana, tá tudo bem, não vai precisar de um visto. Inclusive tem o Etias, que é uma autorização de viagem que vai, era pra ter começado já, mas vai começar a entrar em vigor a partir de 2025. Era pra ser 2024, aí estão postergando e agora a última atualização que eu tenho é que vai valer só a partir de 2025. Mas mesmo assim não é um visto, é uma autorização e mesmo assim ela é muito importante. Mas essa coisa que, tipo, você não saber pode te impedir de fazer uma viagem ou também fazer, tentar fazer essa viagem e acabar se frustrando porque não pensou nisso antes. Às vezes é visto, às vezes é algum documento específico que você precisa, uma autorização. Você tem um visto americano de turismo, pode entrar no Canadá. Você só ouve que pode entrar no Canadá com visto de turismo americano, tenta lá, não, pera, precisa de um ETA, de uma autorização pra entrar no Canadá. Então esses detalhes é importante ficar ligado antes de viajar. As formas que eu pesquiso esse tipo de informação é com certeza no site oficial de turismo do país ou da cidade que eu tô visitando e também nesses sites de migração. O segundo erro também é um pouco ligado com esse primeiro, que é esquecer documentos importantes. Passaporte, CNH ou APID caso você vá dirigir num lugar, uma comprovante de acomodação ou uma carta convite caso você vá ficar na casa de alguém. E junto com esse erro, tá o erro de sair andando com o seu passaporte. Eu sempre falo, deixa no hostel, deixa no hotel, dentro de um locker, bonitinho, dentro do cofre, sei lá. Mas não precisa ficar andando com o seu passaporte o tempo inteiro, não. Faz uma cópia dele, um xerox dele, também tire a foto de todos os seus documentos, tenha com você no seu celular. Pra caso alguma coisa aconteça, caso você seja roubada, perca, enfim, você tem essas fotos, essas cópias como um backup. O próximo erro é subestimar a diferença de horário, o fuso horário e o jet lag. Vou falar pra vocês que o primeiro dia, assim, quando você chega no lugar, é o dia que você vai estar podre. Então nem adianta, ah, a gente vai chegar cedo, dá pra aproveitar o dia inteiro, já conta esse dia como um dia de visita na cidade. Não. Vamos ser mais realistas? Você pode sim chegar, tomar um banho, sair, dar uma volta. Mas vai ser aquele dia que você sai, mas volta cedo, tá um pouco cansado, ou então nem faz nada. Mas é um dia, assim, mais de descanso, que é importante escutar, ouvir o nosso corpo. O jet lag vai bater, então talvez você fique com sono muito mais tarde ou muito mais cedo. É importante você tentar manter o horário novo, né, como o seu horário oficial. Então se você vem pra Europa, tenta dormir no horário, tipo, às 10 horas da Europa. Não tenta dormir de madrugada, que seria às 10 horas do Brasil. Enfim, isso é tudo muito importante pra você também manter uma rotina legal na sua viagem. Que você consiga aproveitar ainda mais os próximos dias que seguem ali esse primeiro dia de viagem. O primeiro dia de viagem, na minha opinião, é o dia pra você fazer vários nadas. E ficar tranquila, preparada pra começar uma viagem mesmo. E o roteiro, e visitar tudo no dia seguinte. O próximo erro é levar dinheiro em espécie ou cartão pré-pago. E essa eu posso falar que eu já errei muitas vezes. Se procurar bem, talvez até aqui no canal tenha vídeo meu recomendando casas de câmbio pra comprar dinheiro. Estamos em 2023, quase 2024, e isso é tão 2010. Não precisa mais ficar comprando, trocando seu dinheiro, trazendo dinheiro em espécie pra sua viagem. Vocês já sabem, e também o patrocinador desse vídeo é a Wise, que eu uso há muitos anos. Me salvou desde que eu cheguei aqui em Berlim. Uso o cartão, uso a minha conta digital, transfiro o dinheiro pro Brasil, do Brasil pra cá. Eu consigo fazer essa conversão. Na Wise você pode ter mais de 40 tipos diferentes de moedas. Sempre abrindo um balance ou um jar diferente lá no seu aplicativo. Pra colocar euro, pra colocar pounds, pra colocar moeda x, y, z. Não tem problema algum. Além disso, é super seguro. Você pode criar a sua conta de forma completamente gratuita. E usando o meu link, que tá aqui na descrição e no primeiro comentário, a primeira taxa da primeira transferência, até 500 libras ou equivalente, ou valor equivalente, sai de graça. Mas você tem que usar o meu link pra abrir a sua conta, tá certo? Aí você sim pode pedir o seu cartão físico. E uma coisa que me perguntam quando criam uma conta na Wise é Michelle, mas tá me pedindo aqui pra depositar um valor. Como assim? Não era de graça? Sim, esse valor de depósito é uma garantia de que você vai manter essa conta ativa. Eles não querem que vocês, né, que todos nós criem várias contas fantasmas e nunca mais use. Até porque você só pode ter uma conta por CPF. Então pra garantir que sim, realmente você tá abrindo, porque você vai usar essa conta, a Wise pede uma transferência que vai se tornar o seu saldo. Então não é um dinheiro que você vai perder de forma alguma. É um dinheiro que você vai deixar lá dentro e que ele vai se transformar no seu saldo. Em real, você pode transformar pra qualquer outra moeda que você precisar. Seja pra fazer uma viagem internacional, o seu intercâmbio. A Wise tem o câmbio comercial, diferente da maioria dos outros métodos, sabe? Tipo, cartão pré-pago, casa de câmbio que você tira a moeda e traz o cash. Que eles usam a cotação turismo, ou seja, é mais cara. A Wise usa a cotação comercial. Além disso, o IOF é só de 1,1%. Em casa de câmbio chega a quase 4%. Então realmente você economiza bastante quando troca seu dinheiro com a Wise. E pode ir deixando sua grana lá durante todo o período que você tá se planejando. Eu vou fazer um intercâmbio só daqui a um ano, uma viagem só daqui a 6 meses. Não tem problema. Sempre que você vê uma cotação, uma baixa na cotação do euro, do dólar, da moeda que você tá comprando. Coloca um pouquinho lá na Wise. Troca ali, dá uma convertida no seu dinheiro. Porque isso vai fazendo com que você aproveite todas as baixas da moeda. Economize bastante. E usando a Wise você automaticamente já tá economizando bastante. Se comparado a esses outros métodos que eram mais tradicionais. Mas que eu espero que ninguém utilize mais. Então não erra e abra tua conta hoje mesmo. Por que não? Link tá aqui na descrição e no primeiro comentário. O próximo erro é não fazer seguro de viagem. Tem gente que insiste, né? Tem muito lugar que inclusive pede que você tenha seguro de viagem. Que o seguro de viagem é obrigatório. Mas não necessariamente eles vão te perguntar isso na hora da imigração. E aí muita gente se acha espertinha e fala Bom, mas eles nem perguntam. Então eu não vou fazer. Só que se eles perguntarem, o fato de você não ter será suficiente pra você não poder entrar no país. Além do mais, viajar desprotegido é um perrengue que eu não gostaria de ficar ali, sabe? Com esse medo de sofrer. O sistema de saúde fora é muito diferente do nosso. É muito mais caro. Não só em relação a você precisar de uma emergência pro hospital e tal. Mas também em relação às suas malas, extravio de bagagem, atraso de voo. Seguro viagem cobre isso tudo. Não é só sobre a saúde em si, mas todo o resto. Tudo que diz respeito à sua viagem. O seguro que tá ali te assegurando durante a viagem toda. Então é muito importante que você faça um seguro. É aquela coisa que a gente faz, paga, não quer usar, mas que é importante ter. Um outro erro, que eu acho que já é mais durante a sua viagem, é ignorar umas práticas culturais. E também coisas, situações que podem acabar se tornando desconfortáveis pra você. Por exemplo, você quer ir muito em uma basílica, em uma catedral, em uma igreja X. Na Itália eu fui em várias. Tem algumas que não te deixam entrar se você tá com uma saia curta, um short curto. Ou se você tá com os ombros à mostra. E se você não tá preparado, se você não sabe disso antes, você vai acabar perdendo a oportunidade de visitar aquele lugar. Então é importante que você estude um pouco sobre a cultura local. Não seja só mais um turista fazendo todas as coisas que todo mundo faz. Que você, sabe, antes tenha esse cuidado de pesquisar sobre a cultura local. O que as pessoas fazem, o que elas gostam. Como que você pode mergulhar ainda mais nessa cultura. De que forma você pode respeitar tudo isso. Aqui na Alemanha não necessariamente precisa ter a ver com alguma coisa religiosa e tal. Mas cultural mesmo. De tipo, na Alemanha, aos domingos, você precisa fazer um silêncio muito maior do que nos outros dias. E shoppings e mercados não abrem. Agora, se você desembarca aqui em Berlim num domingo. E pensa, ah não, domingo eu vou chegar lá, eu vou fazer as minhas compras nesse dia. Depois eu faço um mercado pra semana, tatatatatá. Você não vai fazer nada, porque tudo tá fechado. Então é esse cuidado que eu digo, assim, de entender essas pequenas coisas. E você consegue essas informações a partir do YouTube. Que tá cheio de gente falando sobre diferentes lugares. Blogs, Instagram, por aí vai. A internet tá aí cheia de conteúdo. E você pode sim ler mais do que uma fonte pra comparar o que cada pessoa fala. Se tá todo mundo falando a mesma coisa. Porque realmente, né, dá pra confiar naquilo. Então, bons estudos, boas pesquisas. Porque viajar, tendo todo esse background antes. E perguntando tudo isso. E tentando se interessar sobre essas diferenças e tal. É muito mais interessante do que chegar e ficar meio perdido. A mesma coisa eu digo em relação ao roteiro. Não se planejar antes em relação ao roteiro. Assim como eu dei o exemplo da Alemanha, que fecha sempre aos domingos. Mas você, sei lá, colocar vários museus pra fazer na segunda. Museus que você realmente quer. E a maioria dos museus fecham na segunda. Então, não se atentar ao horário de funcionamento. A quando aquele museu tá de graça. De repente, você poderia aproveitar dos dias que você tá lá. É um primeiro domingo do mês. Se for aqui em Berlim. Outro dia eu até falei isso em um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Eu falei sobre como que você pode visitar museus em Berlim. Inclusive, museus de graça. Todo primeiro domingo você pode fazer isso. Então, se você tá aqui em Berlim no primeiro domingo. E você sabe dessa informação. Você consegue se programar. E ainda economizar dinheiro. E visitar museus que você quer visitar. Agora, se você não tem esse cuidado na hora de fazer o seu roteiro. De levar em consideração o horário de funcionamento. O valor. Etc, etc. Você vai chegar e dar com a cara na porta. Vai tá fechado. Ou vai tá muito caro. Você não vai ter se preparado pra aquilo. E muitas vezes você pode ficar frustrado. Frustrada. Em relação a essas coisas. Porque são coisas que você queria muito. Que você tava... Sabe? Nossa, eu queria muito fazer isso. Eu queria muito visitar tal coisa. Infelizmente, não deu. Um outro erro é depender excessivamente da tecnologia. Pra você se movimentar na cidade. Pra você ter o contato de emergência. Pra você... Sei lá, conseguir se comunicar. Primeiro passo. Baixa o mapa da cidade no Google Maps. Tem, inclusive, um vídeo que eu falo sobre o Google Maps aqui no meu canal. Você tem como baixar o mapa inteiro da cidade. Pra poder navegar por ele. Quando você tá no modo avião. Quando você não tem internet. Dessa forma você não fica perdida. Você tá toda hora podendo usar o Google Maps mesmo. Não tendo Wi-Fi. Não tendo 5G. É maravilhoso. Além disso. Deixa no seu bloco de notas. O telefone das pessoas importantes. Ou então. Da emergência. Enfim. O nome do seu hotel. Pra caso você. Em algum momento. Se perca. A internet acabe. E pra além disso. Ter isso anotado num papel de verdade. Numa agendinha. Num bloco de notas real. Em algum lugar. Sabe? Na sua tag da mala. Que pode andar com você. Enfim. É muito importante. Porque você. Né? Se acabar a bateria do celular. E tal. Como que faz? Talvez um mapa de mão. Enfim. Alguma coisa que. Você consiga. Sabe? Pelo menos pedir. Ajuda. Ah. Meu celular acabou. Mas eu sei que meu hotel é tal. Vai perguntando pras pessoas. Essa é uma coisa que a gente. Não conta muito. Que vai acontecer. Porque é muito difícil. A gente viver hoje em dia. Sem o nosso celular. Sem a internet. Mas que a gente não tem controle. Pode sim acontecer em algum momento. E eu não quero vocês passando perrengue por causa disso. E um outro erro é desconsiderar a temperatura no lugar que você tá aí. Não pesquisar sobre ela. Ou ainda levar roupa demais. Isso é bem mais comum de acontecer do que a gente pensa também. Porque muita gente pensa. Ai meu Deus. Qual que é o clima em junho em tal lugar? Costuma ser esse. Mas agora com essa mudança climática que tá muito louca e tal. Você não tem uma certeza. Então é por isso que é muito importante. Uma semana antes da viagem. Olha no aplicativo. Vê mais ou menos como que tá. É nesses dias assim que antecedem a sua viagem. Que você vai ter uma certeza de como vai estar a temperatura do lugar. E aí se prepara pra isso. Se a temperatura é mais baixa. Pensa que chegando no destino é legal que você compre uma segunda pele. Um casaco novo. Uma luva X. Um gorro. Enfim. Se você vai pegar bastante sol. Protetor solar. Enfim. Todas essas coisas. Sabe? Leva isso muito em consideração na hora de montar a tua mala. Pra não levar coisa a mais. E aí você acabar não comprando coisas no destino. Porque a sua mala já tá cheia. Ou pra você também não levar coisas a menos. E ter que acabar comprando coisas que você poderia ter colocado na tua mala. Mas não colocou. Eu não sou daquelas que fica arrumando a mala por muito tempo não. Mas uma coisa muito importante que eu sempre faço. É um, dois dias antes. Olha a temperatura. Monta os looks. Eu coloco todas as roupas assim. Em cima da cama mesmo. O que combina com o que. Sabe? Assim. E vou tentando montar um quebra-cabeça na minha cabeça. Dos looks que eu quero montar. Um look por dia tá mais do que suficiente. Vai ter um dia que você talvez vai repetir. Porque sujou uma coisa ou outra. Mas, pelo menos, eu tô levando ali o que eu acho que eu preciso. E tá ótimo. Sem contar que se você passar do peso lá específico de mala. Que é a carry-on. A mala de mão é 10 quilos. E a grande é até 23. É muito absurdo. É uma taxa exorbitante que será cobrada no aeroporto. Tanto na ida do Brasil pra cá. Quanto na volta. Então, assim. Evita. Tu já comentei alguns desses erros que eu comentei nesse vídeo? Algum outro erro? Gostaria de uma parte 2 desse vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E se você chegou até esse ponto do vídeo. Comenta um emojizinho de mala de viagem. Pra eu saber que você chegou até esse ponto. E você ouviu até a última dica. Não esquece de criar tua conta da Wise. E o melhor forma de levar dinheiro pra sua viagem. Pro seu intercâmbio. E trocando a moeda aos pouquinhos. E de forma bem segura, prática. E mais barata do que outras formas. Clicando aqui no link na descrição. E também no primeiro comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau.